O carro de luxo da cor azul do céu, para todos ele mostrava como se fosse um troféu. Tipo, é, um filho com saudades, perto do pai chegava, mas eles não davam atenção, nem sequer com o feio. O homem só falava do carro, até parecia um louco, depois de outro tempo, resolveu descansar. O pai foi dormir e o garoto ficou aguardado, olhando para aquele carro com uma sujeira de mar. E na inocência de criança, querendo o pai ajudar, pegou um balde de água para o carro lavar, pegou uma puxa de aço e começou a espregar. Depois de um estímulo de cidade, foi correndo, o pai acordado. O homem ao ver o carro todo abrigado, parecia um animal, terá se descontrolado. E como um demente que não sabe o que faz, as mãozinhas desse menino começaram a bater. A mãe no quarto, trancada, não podia seu filho ajudar, vendo o pai com um último ódio, com o garoto castigado. O pai mostrando maldade, impedia e não deixava que a mãe buscasse socorro para o seu filho que a miserava. Três dias se passaram de sofrimento sentido, até que o pai foi consertar o carro e o filho pôde ser atendido. O médico deu uma notícia tão triste de se escutar. Mãe, a mãozinha de seu filho, pedeu-se a luta. Em estado de choque, a mãe foi internada e naquele mesmo dia, seu filho foi marcado. Passaram-se outros dias e o pai foi avisado. A notícia deixou um homem totalmente de desesperar. Saiu correndo para o hospital, onde o filho estava internado. Quando viu seu filho, o cavalo com o tatã, começou a chorar. O menino o abraçou e o filho se parou em consolar. Na inocência de criança, o papai começou a falar. Tá claro, eu nunca mais vou fazer você chorar, pois eu já não tenho minha mãozinha no seu carro. O homem saiu morrendo sem saber o que fazer. Com tanta dor e remota, não queria mais viver. Não tinha mais solução, não tinha outro jeito. Pegou então uma arma e sem pensar tirou um contra o próprio brilho. Aquele tiro tirou a vida em poucos instantes de um homem egoísta, covarde e ignorante. Eu vi nessa triste história e não em pé externo ou não viro outras iguais. E deixo aqui uma mensagem para filhos e pais. Na vida, há coisas mais importantes e que vem material. Segura a vida! Vamos lá, senhora do caminho! Vou cantar e fala que o irmão... Que leva a vida diferente de um pastor Todos conhecem pelo nome de pião O que ele faz também existe muito amor Enquanto eu canto ele pega a montaria Ajeita a cela e quando eu faço poesia Acende o fogo e vem pra perto o companheiro O companheiro do pião é o violeiro Se não fosse a minha viola Se a música não me dissesse bem Deixaria de ser o cantor agora para ser O pião também Se não fosse a minha viola Se a música não me dissesse bem Deixaria de ser o cantor agora para ser O pião também É um prazer imenso estar na cidade maravilhosa Um abraço meu grande amigo Se não fosse a minha viola Se a música não me dissesse bem Deixaria de ser o cantor agora para ser O pião também O pião também Deixaria de ser o cantor agora para ser A música não me dissesse bem